Sonhava, acordava, dormindo, parava ou andando em qualquer lugar Hoje são poucos os sonhos, alguns tão tristonhos que Prefiro nem lembrar, o tempo era todo meu, a vida sorrindo dizia que sim O tempo me envelheceu, e a vida hoje vive fugindo de mim Aonde fui parar? Que lugar é esse? Depois que a gente cresce Chorava, mas logo passava, era tudo tão fácil de resolver Hoje até mesmo sorrindo, eu choro por dentro pra ninguém perceber O tempo era parceiro meu, a vida vivia de abraços comigo O tempo foi dizendo adeus, e a vida levou meus melhores amigos Aonde fui parar? Que lugar é esse? Depois que a gente cresce Meu mundo era imenso, mas hoje eu penso, que mundo pequeno é esse Queria que o tempo ocorresse, quem der hoje o tempo Retrocidesse, mas o tempo já ficou pra trás A vida vivida é só lembrança A vida vivida é só lembrança O tempo diz que vai me devolver a paz A vida me diz que não sou mais criança Aonde fui parar? Que lugar é esse? Depois que a gente cresce Que lugar é esse? Depois que a gente cresce Aonde fui parar? Que lugar é esse? Depois que a gente cresce Depois que a gente cresce Aonde fui parar? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Depois que a gente cresce Depois que a gente cresce Depois que a gente cresce Tchau 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 Tchau